Muito boa noite para você, torcedor Bicolor, que está ligado na PaponTV. Nós falamos direto da Arena Condá, onde o Paissandu venceu de virada a Chapecoense pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, nesse pós-jogo, a gente vai bater um papo com o técnico dos Anjos. Professor, boa noite. Parabéns pelo resultado. O que foi determinante para o Paissandu conseguir essa virada com um gol em cada tempo da partida? O que foi importante foi a gente conseguir reequilibrar dentro do jogo no primeiro tempo. Nós pecamos muito com a bola no início de jogo. Criou-se uma instabilidade na nossa saída de bola. Não gostei dela com a saída apoiada na linha de quatro. Não gostei dela também com a saída de três. Os homens de fora estavam sempre mal posicionados. E aquilo ali acarretou, perda de posse de bola. Nós tomamos um gol onde nós erramos na nossa saída de bola. E, naturalmente, a gente conseguiu ainda, no primeiro tempo, imprimir o ritmo que é notório nosso. Mas eu não gostei da intensidade do jogo. Não gostei do nível de jogo nosso no primeiro tempo. Reclamei muito. Nós tivemos praticamente dois jogadores dentro dos números normais no primeiro tempo. E, a partir do momento que nós criamos uma situação dentro do vestiário, sem alterar muito a equipe, sem alterar a equipe, mas mostrei para eles que nós tínhamos terminado bem no primeiro tempo. Mas se a gente aumentasse o ritmo, se a gente criasse mais intensidade, nós poderíamos ser felizes. Eu acho que é importante salientar a entrada dos jogadores. Todo mundo ajuda. Eu estava dentro do tempo, estava ajudando muito. Os que entraram, ajudaram também. E eu fiquei feliz porque a equipe acreditou. Acreditou no seu potencial, principalmente o potencial físico. Nosso time é um time de embate. É um time que sustenta jogo físico. E hoje foi necessário aqui porque, pela primeira vez, eu pego um campo ruim de quando é um gramado ruim. É uma surpresa, porque aqui sempre teve ótimos gramados, mas hoje um gramado muito pesado. Eu acho que foi até importante para nós isso, porque a sustentação física nossa é bem grande. E acabou nos trazendo coisas positivas. Mas eu fiquei feliz, principalmente, pela reação da equipe que veio acreditar que nós tínhamos condições de melhorar no segundo tempo. Agora, professor, o quanto que o banco foi decisivo hoje, desde o primeiro tempo, a entrada do Michel no lugar do Edilson. Não tem sido fácil substituir o Edilson ultimamente pela sequência de jogos que ele vem tendo. Netinho também, mais uma vez, entrou bem, fez o gol da virada. O quanto que o banco contribuiu, principalmente falando de jogadores que não têm tido uma sequência tão grande quanto os outros. O futebol é isso, você entende? Eu não posso trabalhar dando exclusividade para jogador. Eu acho que o mais importante, e temos que salientar, é que tem momentos e momentos. E o momento ali, para mim, na hora que eu voltei do intervalo, eu não pensava em fazer uma substituição só, porque eu já tinha perdido uma dentro do primeiro tempo. Eu só tinha mais duas paradas técnicas. E a gente optou. Achei que o Wesley estava muito sacrificado na estrutura de jogo nossa, naquele momento. E o Juninho, da mesma forma. O campo tirou um pouco do ímpeto do Juninho. O Juninho é um jogador de condução, um jogador de quebrar linha com drible. E o campo tirou essa condição dele. O Netinho tem entrado bem. O Netinho é um jogador que dá para nós a bola parada, dele que é muito positiva. E dá para nós isso aí. Os dois jogos que ele entrou, ele conseguiu fazer gol de fora da área, porque ele bate muito bem na bola. Mas no todo, no todo, a gente tem que salientar a qualidade física da equipe. Eu acho que é um conjunto de coisas. Entra tudo aí, entra os profissionais que trabalham, mas entra também a ótima condição que o clube nos oferece. A ótima condição que o presidente nos oferece junto com a sua direção. E tudo isso traz coisas positivas. Eu acho que é um momento de você assentar, saber que não tem nada definido e não tem mesmo. e saber que domingo, próximo em casa, nós vamos enfrentar uma das melhores equipes do campeonato no momento. E dentro de casa, a gente tem uma coisa que os outros adversários não têm. É a torcida. Então nós temos que ter 16 a 17 mil pessoas, o que cabe dentro do nosso estádio, porque a torcida nesse momento é fundamental para nós. O que chamou a atenção, Helio, muitos cruzamentos do País Sandu durante o jogo. Teve até algum momento que o Garcia teve duas ou três chances, mas daí, baixinho, conseguiu concluir. E os dois gols de fora da área, dois belos chutes, foi uma orientação que o outro, também os chutes de fora da área, foram dois belos gols no jogo de hoje. Eu, eu, eu... Sinceramente, eu não orientei isso, né? Mas o Vilela gosta disso. Eu acho que a jogada foi muito boa. Nós saímos do lado esquerdo, fizemos uma inversão de bola, e isso liberou um jogador nosso na região central. E esse jogador foi o Vilela. A bola saiu lá no Jean. Jean, quando trabalhou ela com o Vilela, a Vilela estava sozinha, porque o time da Chapecoense naquele momento entrou muito para dentro da área. E aí o chute de curta distância, ele é fundamental. E o Vilela acertou muito bem. Fez um gol, batendo na bola para buscar aquele ano. O segundo gol, a gente sempre lembra, eu lembrei para eles, que o Netinho entrando nessa função, quando a gente rodar a bola, a gente tem que propiciar a ele chute de média e curta distância. E acabou acontecendo. Mas foi mérito, muito mérito do Netinho, porque ele teve para bater no primeiro lance, e quando ele fez a... puxou a bola, como jogada de salão, né? Puxar a bola, ele desequilibrou totalmente o marcador, ele liberou o chute. Ele realmente tem belíssimo chute, e graças a Deus, fomos felizes, ganhamos de um adversário difícil, eu até brinquei com eles no intervalo. Eu só ganhei dentro do Índio Condá, quando eu era treinador da base do Joinville. Nós fizemos uma semifinal contra a Chapecoense, nós ganhamos o jogo aqui. Eu nunca tinha ganho dentro do Índio Condá, e hoje eles me deram esse presente. Obrigado. Valeu. Professor, para a gente finalizar, e a programação agora como é que fica? O País Sandu só volta a jogar domingo, tem uma viagem ainda para encarar, vale destacar também a logística que foi feita, né? A equipe saiu de Belém na quinta-feira, para um jogo que seria só no domingo. Então, toda essa programação sempre visando, né? O melhor aí é a recuperação e a preparação também dos atletas, né? Naturalmente, é isso que eu falo, que a vitória é de todos. A direção nos proporciona isso. Eu sei que não é muito bom para o jogador, porque o jogador fica muito fora de casa, mas é necessário. O próprio presidente, na oração, tocou nesse assunto. O sacrifício que o grupo tem feito. Nós temos ficado muito fora de casa, nesse mês de junho, principalmente, e o grupo reagindo positivamente, sem qualquer milíndre, sem pedir qualquer liberação, sem achar ruim da programação. E é assim. Então, o clube nos ofereceu uma condição de vir, antes, e está nos oferecendo uma condição também de voltar bem. Eu não me preocupo em voltar amanhã somente, no período da noite, não. Esse grupo descansa bem, e nós temos que estar muito preparados, e preparar melhor ainda durante a semana, porque nós vamos ter mais uma guerra, domingo, em casa. Mas, é aquilo que eu frisei. Com a empolgação, com a motivação, com o resultado desse dado.